E morreu por todos nós e então ressuscitou e a morte que venceu Dirige o universo, seu reino não tem fim Um nome igual na alma, Cristo Senhor eterno Justo, puro e santo, Ele quer poder e luz Ele é toda a glória Cristo é Senhor eterno Que todo ser a Ele erga o seu louvor Que o seu amor habite em todo o coração Com muita devoção Que todos possam adorar A Jesus o salvador que ressurgiu Cristo é Senhor eterno E o Cristo Senhor eterno Justo, puro e santo, Ele quer poder e luz De Ele é toda a glória Cristo é Senhor eterno Cristo é Senhor eterno Cristo, Senhor eterno Justo, puro e santo, Ele é poder e luz De Ele é toda a glória Deus, Deus quer poder e luz O reino de Jesus, Senhor eterno E o reino de Jesus, Senhor eterno Deus quer poder e luz Jesus Cristo, Senhor eterno Jesus Cristo, Senhor eterno Ele é justo, puro e santo, Ele quer poder e luz E é poder e luz de toda glória, Cristo é Senhor eterno, Jesus Cristo é Senhor eterno, Ele é Senhor.